Olá pessoal, estaremos vendo agora como está fazendo para estar trocando a senha do perfil de administrador do modem roteador Sagen.com Fast2704N Lembrando que é muito importante a troca dessa senha de modo que fique difícil o acesso de pessoas que tentam fazer alguma mudança no seu access point muitas vezes vizinhos ou até mesmo pessoas que são entendidas em rede e percebem que existe uma facilidade por padrão default, ou seja, de fato, que é na senha de administrador do teu modem o que eles podem estar fazendo? Se eles descobrirem o endereçamento de IP, eles vão ter acesso porque a senha já vem por padrão default Então nós estaremos vendo aqui como está trocando a senha do administrador Observem aqui na parte inferior, nós temos o status de rede Eu vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vou estar aqui abrindo essa opção de central de rede e compartilhamento Uma vez clicando aqui, eu tenho duas conexões aqui Uma com rede local, ou seja, a conexão local, que é de cabo, né? E a outra é com a rede wireless, que é a rede sem fio Aqui tanto faz a opção, porque todas estão plugadas na mesma conexão de internet Eu estarei dando um clique aqui com o botão esquerdo do mouse nessa conexão de rede sem fio E depois, mais uma vez, com a esquerda em detalhes Observem que os detalhes da conexão de rede, ela vai me dar essa informação aqui Gateway padrão IPv4, seguido de um número 192.168.1.1 Esse número deve ser anotado, porque é ele que vai nos direcionar para as configurações do software, né? Do nosso modem roteador da Sagem.com Então, o que nós vamos estar fazendo? Anotando esse número, vou estar fechando aqui E agora sim, eu estarei buscando o meu navegador, que nesse caso é um Mozilla Firefox Lembrando que qualquer outro navegador, assim como o Chrome ou o Internet Explorer Óbvio, tanto faz, eles vão estar abrindo essa mesma opção Aqui na barra de endereço, eu estarei digitando 192.168.1.1 e vou dar o Enter Observem o que vai acontecer Olha só, ela já tem o nome de usuário admin e a senha admin Então, esse padrão já é o de fábrica É o default que é chamado, né? Então, o que eu estarei fazendo? Eu estarei dando um clique em OK Para ter acesso às configurações do modem roteador Observem que no lado esquerdo existem aqui umas opções E a que nos interessa é gerenciamento Eu vou estar dando um clique com o botão esquerdo do mouse E mais abaixo temos aqui, ó, controle de acesso É essa opção aqui que eu estarei clicando Uma vez eu clicando nela Ela já vai abrir esse outro campo Que é o controle de acesso de senha Observem que aqui, ó, tem user Que seria um usuário, caso eu tenha escolhido E tem um admin A diferença do user para o admin É que o admin tem o controle total das configurações do modem Já o usuário, ele não tem Ele tem algumas opções Mas não todas por completo Então, o que que acontece? Observem que aqui ela tem uma senha De cinco dígitos, né? Eu não sei qual é o padrão Que no caso aqui é admin Mas observem detalhes Ela aqui, ela fala assim, ó, senha antiga A senha antiga é aquela senha admin A senha velha A senha velha é a senha que nós estaremos adicionando Nesse caso aqui Eu estarei colocando da seguinte forma A UASTEQ Sendo que a primeira letra maiúscula Certo? O A maiúsculo E observem outra coisa importante É que ela pede oito dígitos, né? Sendo que com maiúscula Minúscula Números e caracteres especiais Então, o que que eu já fiz? Eu coloquei o A UASTEQ com A maiúsculo Restante minúsculo Estarei colocando agora o arroba E um, dois, três Certo? Por quê? Porque senão vai ficar impedido De fazer a inserção da nova senha Então, eu estarei repetindo Certo? A UASTEQ Somente com A maiúsculo E arroba Um, dois, três Agora eu vou estar aplicando e salvando Certo? Agora observem detalhes Se, porventura, os senhores quiserem alterar para admin novamente Ele não vai mais deixar A não ser que seja resetado o nosso modem roteador Observem que aqui vem admin e admin Se eu der ok O que que ele vai falar? Já está com a senha nova Então, agora sim Eu vou estar fazendo Colocando a senha que eu acabei de alterar Então, seria o A UASTEQ somente Com a letra A primeiro maiúscula E depois o arroba Um, dois, três Vou dar um ok E deverei ter acesso Pronto! Agora já tenho acesso As configurações do meu modem roteador E trocando Fazendo assim o que? Dificultando a entrada De pessoas que, porventura Tentem entrar dentro do seu modem roteador access point Tá certo? Espero que tenham gostado Espero que tenha ajudado E não deixem de se inscrever no canal E se gostaram Não deixem de dar um clique em gostei Para incentivar novos vídeos Um forte abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí